Oi, meu nome é Eduarda, eu tenho 4 anos e eu vou cantar uma música que é Frozen, é uma escritura congelante. Eu vou cantar uma música que é Frozen, é uma escritura, eu tenho 4 anos e eu vou cantar uma música que é Frozen, e note um vermelho e la-la-ens-ao. Vamos, 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 vamos embaixo e Pelema, vamos, 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 Vamos embaixo e vamos embaixo e Ariel pequenos. Amém. 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 Amém.